Eu queria estar mais além Mas o dever já me chama Eu queria estar mais além Só que o dever me chama Vejo que São Carlos tem Gente que não gosta de cama Vejo que São Carlos tem Gente que não gosta de cama O povo quer é pernoitar Isto eu até reparei O povo quer é pernoitar Isto até eu reparei Alguns já estão a preparar Porque a seguir é o DJ Alguns já estão a preparar Porque a seguir é o DJ São Carlos terra de fama Cá volta eu outra vez São Carlos terra de fama Cá volta eu outra vez Vocês não gostam de cama Mas eu gosto por vocês Estou doido para me deitar Naquele cantinho meu Estou doido para me deitar Naquele cantinho meu Esticar os pés e sonhar Como José e Eliseu Esticar os pés e sonhar Como José e Eliseu Umas camas aqui à frente Há noites que iam servir Umas caminhas aqui à frente De vez em quando iam servir Porque às vezes ouvir a gente Dá vontade de dormir Porque às vezes ouvir a gente Dá vontade de dormir Escutem Escutem Oh homens francos Aquilo que a gente derrama Escutem Escutem Oh homens francos Aquilo que aqui se derrama São tão bons estes bancos, mas é muito melhor a cama São muito bons estes bancos, mas muito melhor a cama Cantou-se aqui tanta vez, para o povo que aqui vai Já se cantou tanta vez, para o povo que aqui vai Eu não sei por vocês, mas cá já dormia bem Eu cá não sei de vocês, mas eu já dormia bem Eu não ponho ao abandono, vou-lhes contar desta vez Não vou por ao abandono, mas vou-lhes contar desta vez Sou mais velho e não tenho sono, sono tem vocês, talvez Eu sou mais velho sem sono, eu não sou como vocês Eu depois de estar deitado, vou sonhar com uma velhota Eu depois de estar deitado, vou sonhar com uma velhota Eu depois de estar deitado, vou sonhar com uma velhota Eu depois de estar deitado, vou sonhar com uma velhota Se tal coisa acontecer, José vais reconhecê-lo Se tal coisa te acontecer, José tens que reconhecê-lo Esta noite tu irás ter uma noite de pesadelo Esta noite tu irás ter uma noite de pesadelo Aquele bigode faz moça, por ele ele tem estima Aquele bigode faz moça, o motelho tem muita estima Eliseu vem se ele coça, só da cintura pra cima Eliseu vem se ele coça, só da cintura pra cima Eliseu homem pacato, vem dormir ao pé de mim Eliseu homem pacato, vem dormir ao pé de mim Que eu vou trocar-te este fato, por um pijama de sedim Que eu vou trocar-te este fato, por um pijama de sedim Samuel, também eu acho que não há muito o que pensar Samuel, também eu acho que não há muito o que pensar Porque da cintura pra baixo, eu não tenho nada pra cruçar Porque da cintura pra baixo, eu não tenho nada pra cruçar O António bigode estima, e eu digo com despacho O António bigode estima, e eu vos digo com despacho Tenho as pontas viradas pra cima, e o Eliseu viradas pra baixo Tenho as pontas viradas pra cima, e o Eliseu viradas pra baixo O Eliseu viradas pra cima, e 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 o Eliseu viradas É para baixo, é o bico de um mau repróito. Elisa, eu quero gabar-te, porque és pessoa de estima. Elisa, eu quero gabar-te, porque és pessoa de estima. Também queria absoar-te, só da cintura para cima. Também queria absoar-te, só da cintura para cima. Este melro não se some, com essa ida e avãs. Este melro preto não se some, depois da piada com que vens. Ele tem fome e come as duas uvas que tens. Ele tem fome e come as duas uvas que tens. O bigode do Monte é belo e boas cozinhas dá. O bigode do Monte é belo e boas cozinhas dá. O bigode do Marcelo é tal e qual um piaça. Já no bigode do Marcelo é tal e qual um piaça. O bigode do Marcelo é tal e qual um piaça. O bigode do Marcelo é tal e qual um piaça. O bigode do Marcelo é tal e qual um piaça. O bigode do Marcelo é tal e o bigode do Marcelo é tal e qual um piaça. Se estou certo que o Luís eu já quero comer As duas uvas do Roberto Que o Luís eu já quero comer As duas uvas do Roberto Vai comê-las por destino Tomou essa opção Vai comê-las por destino Tomou essa opção Já que o Vico é pequenino Pois as uvas estão bem-zão Já que o Vico é pequenino Pois as uvas estão bem-zão Vais com ideias erradas Tuas uvas não vais ter Vais com ideias erradas Tuas uvas não vais ter Mesmo som duas uvas graves E as tinham que atar para coer Mesmo som duas uvas graves E as tinham que atar para coer Já se cantou desafio A hora está avançada Já se cantou desafio A hora está avançada O meu bigode servinho Para o fim da desgarrar Não iremos mais além Terminamos alegremente Porque a Comissão tem cartas da América para a gente Porque a Comissão tem cartas da América para a gente A hora já é bem farta Que o Divino todos vos guarde Que o Divino todos vos guarde Oh José, é para receber a carta Então, ala, que já se faz tarde Oh José, é para receber a carta Vamos embora, que já se faz tarde E assim a gente brincava Só para os sorrisos verem E assim a gente brincava Só para os sorrisos verem Mas eu cá por mim cantava Até essas velas derrederem Mas eu cá por mim cantava Até essas velas derrederem Viva, viva a Comissão E ao povo que gosto tanto Viva, viva a Comissão E ao povo que gosto tanto Viva, viva o teu João E ao Divino Espírito Santo Viva, viva o teu João Viva, viva o teu João E ao Divino Espírito Santo Viva, viva o teu João 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 Viva e ao povo que ama a Santíssima Trindade. São doze na comissão e as doze nos vão pagar. São doze na comissão e as doze a que vão pagar. A os doze que aqui estão a tocar e a cantar. A os doze que aqui estão a tocar e a cantar. Adeus povo de estima que gosta de festas e budos. Adeus ao povo de estima que gosta de festas e budos. O de João lá de cima reza pela gente todos. O de João lá de cima reza pela gente todos. Vamos parar já são horas, minha gente modesta. Vamos parar já são horas, oh minha gente modesta. Muito obrigado às senhoras que fizeram esta festa. Muito obrigado às senhoras que fizeram esta festa. tchau. Obrigado.